Bem, esse aqui é o Scientific Linux Essa é uma distro baseada no Red Heart Só que ela foi descontinuada Vou ver informações aqui no Distro Watch Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais Procure por FETA e você encontra o nosso canal Bem, então aqui ó, ele entrou com 1.3 Os comandos são diferentes, né? O FET não deve ter, né? Não, não tem Também não sei o comando para instalar nele aqui, ó Então eu estou gravando aqui no Firefox No canal tem esse vídeo que mostra como gravar a tela do computador com o Firefox, ó Quando você abre aqui o Firefox, ele já abre na página dele, ó Procure essa extensão, Screen Recorder Alexei Eu gosto dessa aqui, ó No canal tem esse vídeo que mostra como gravar a tela, né? Então eu não posso fechar, ele está gravando aqui, ó Vou fechar uma aqui E deixar essa daqui Depois a gente volta aqui Ele vem com essa tela, ele abre essa tela aqui É bem legal, ó Está em inglês, eu escolhi português, né? Mas ele continua em inglês aqui, ó Talvez se instalar, né? Sobre, ó Launch Applications, vamos ver, ó Então ele dá informações aqui como você inicia os aplicativos, etc Olha, é uma distro bem levinha, viu? Vou ver informações, mostrar do meu computador Então essa aqui é a página dele, ó Ele já abriu aqui, ó Scientificlinux.org Está em inglês, né? Você pode traduzir Eu vim aqui no... Onde eu baixei, ó Deixa eu ver downloads aqui Downloads aqui Eu peguei os mirrors Fui no Canadá Porque no outro ia demorar nove horas Então você escolhe um mirror aqui, ó Eu vim aqui no Canadá No HTTP Aqui eu peguei a última Que é a última dele de 2020, ó 7.9 Isso Eu baixei essa daqui Porque tem uma aqui que é completa Tem 10 GB de DVD, ó Ele tem KDE Baixei o Gnome Tem 1.9, ó Vamos ver informações dele aqui, ó Scientific Site DistroWatch Eu deixo na descrição Scientific 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 Linux DistroWatch É um site onde tem todas as informações, ó Está descontinuada Ele é do Red Hot dos Estados Unidos Eu ponho aqui a descrição aqui Que... Eu li a descrição aqui Não entendi muita coisa aqui, não Ó A página dele Downloads A última É a 7.6 Ele estava no DistroWatch desde 2007 E finalizou em 2020, ó 21 de 10 de 2020 Não sei se tem considerações aqui Não, não tem considerações Aproveitar que nós estamos aqui Vamos no YouTube, né Já pegamos o som Bem, esse é o menu dele aqui em cima, né Favoritos Acessórios Vamos pegar os shorts aqui Já pegou o som, né Ok Vamos fechar aqui Deixar essa que está gravando E a página dele ali Então aqui, ó Vai para as conexões Aqui o Wi-Fi Aqui o calendário Do lado direito Ele tem um menu aqui Change Background E você escolhe aqui Os planos de fundo, ó Aqueles planos de fundo Do Gnome, né O Wi-Fi Ele já pegou, né Você pode desligar o Wi-Fi Que você não gasta energia E vamos aqui nos detalhes, ó Scientific Linux 7.9 Esse é o meu computador É um Intel Core 2 Duo Com 3 GHz Ele tem 8 GB de memória E a versão do Gnome é 3.28 64 bits, ó Bom, vamos ver aqui, então Acessórios Documentação Gráficos Gráficos Internet Internet Office Programação Som e vídeo Sundry System 2s Ele tem application installer Tem uma loja de software Vamos ver aqui Abri a loja de software dele Áudio e vídeo Vê se carrega, né Music Players Essas diz, por exemplo Não tem o VLC Não tem aquelas Aqueles que nós estamos acostumados, né Comunicação e notícias Não, não abriu Ou está procurando update Alguma coisa Agora abriu aqui Vamos ver se tem o app Web browsers Empathy Java Remote Desktop Bom Aqui, ó Nós vamos aqui no Home Seu Nautilus, né Ele não consegue montar Partições aqui NTFS Nem essa Nem o Windows Vamos ver aqui A pasta Home A pasta Home Ele montou Então, como eu já vi Eu já copiei uns arquivos Para cá No Download, ó No Download Eu tenho aqui um vídeo Vamos abrir com vídeos Ah, não achou Vamos ver se ele instala aqui Ah, já está instalado, ó Ele não abriu com vídeos aqui O MP4, ó Então, ele pode abrir com o Firefox, né Para a gente ver o som dele aqui Mas aí, não Todos os aplicativos Você põe a internet aqui Não, não vai abrir Ele não abre Não, tem que instalar Essa biblioteca aqui, ó Mas você viu que funcionou O som no YouTube, né A Pmed, não sei se ele funciona Olha Não, aqui não vai abrir Bom Aqui o que você pode tentar fazer Foi o que eu fiz no Big Linux Você acha, por exemplo, aqui, ó O Discs System Tools Utilitários Você acha o Discs E tenta montar aqui, ó E reiniciar o computador Mas aí tem que estar instalado, né Você tenta montar no início, ó Eu fiz um log off Mas ele não mostrou Talvez quando ele reinicia Dê certo E o programa de instalação É aquele Deixa eu abrir aqui É aquele Anaconda Mais antigo No canal tem os vídeos Do Oracle Que tem uma instalação dessa Só vou pôr o comecinho aqui Que Tem que escolher o disco Ó Aqui em Português do Brasil Ó Português do Brasil Continuar Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza Clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra no próximo vídeo E compartilhe o vídeo